Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, No Code. E hoje a gente está aqui com um convidado especial para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre no code. Estou aqui com o Efren Filho. Fala aí, Efren, beleza? Olá, olá, gente. Bom estar aqui trocando essa ideia e discutindo um pouco mais sobre no code, low code e problemas que tem nisso e coisas boas que tem nisso. Isso aí. Valeu, Efren, por vir aqui participar com a gente. Já faz um tempão que estou tentando marcar aqui com o Efren para a gente vir aqui no canal, bater um papo. O Efren já trabalha com no code há muitos anos. Já conheço ele também há um tempão lá atrás quando eu comecei a mexer com no code e eu já trocava umas ideias com o Efren. Falei, pô, Efren, vem aqui no canal. Vamos bater uma ideia, vamos falar sobre no code, bater um papo. E antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse rapidinho para a galera, Efren, só para o pessoal te conhecer, saber mais um pouco sobre você, o que você faz e tudo mais. Ah, beleza. Na verdade, assim, a ideia de trabalhar com no code nunca foi essa e nem chamar no code na época, tanto que o primeiro texto escrevia cinco hacks para lançar produto. Então, foi no blog da comunidade Manguesal, que é a comunidade de startups de Recife. E já faz um bom tempo. Estou tentando lembrar qual é a data aqui. Eu fui procurar até para ver direito, mas acho que é 2016. Então, tem um bom tempinho aí de... É mais, é mais, acho que é 2015. E, na verdade, foi isso, assim. Eu comecei e aí depois um amigo do pessoal do Product Camp, o Marcel, fez, ah, cara, vem falar um pouquinho aqui de MVP, porque eu acho que a galera esqueceu o que é fazer uma coisa rápida, sabe? E eu estava muito nessa provocação de fazer coisa em um dia ou menos, sabe, em questão de horas. E aí eu baseava muito essas ferramentas, né, que para mim na época era usar o SaaS, né, para fazer o meu delivery, né, e não usar no-code, né, na época. E aí depois de 2019, eu acho que foi quando saiu o texto do pessoal do Product Hunt, né, do founder do Product Hunt. E aí, tipo, o no-code ficou mais conhecido, assim. Se pegar até no Google Trends, dá para ver mesmo, assim, quando ele começou a postar a era do no-code, né? Então, assim... Exatamente. E é muito disso, assim. Então, eu vim desse mundo por ser um dev preguiçoso, né, e por querer empreender e não querer pagar salário de dev. Então, assim, eu acho que é muito disso. E foi ótimo, porque no final, realmente, eu acho que a gente conseguiu achar umas coisas bem boas aí, conseguiu lançar algumas coisas, e bem focado agora em fazer, tipo, ferramentas no-code que eu estou desenvolvendo em cima, tipo a Ziplo, né, faturar milhões, assim. Então, esse é o meu objetivo e estamos conseguindo. Então, eu acho bom, assim, mostrar, a pessoa faz, ah, no-code não é escalável. Tudo depende. Eu acho que não é o meu propósito, tá? Mas dá para escalar, sim. Legal. E hoje você está trabalhando na Globo, é isso mesmo, né? Isso. É, lá eu trabalho, na verdade, com Big Data, e está sendo bem bacana, porque... Inclusive, eu vi uma ferramenta hoje, saiu um podcast que eu gosto muito, que é Data Engineer Podcast, e ele falando do low-code, né, no mundo de Big Data. E eu já vim batendo um pouco disso, assim, que, para mim, tipo, Big Data é muito low-code, assim. Usar um bocado de ferramental, que já existe, e esses ferramentais, a gente escreveu scripts para isso, né? Obviamente, é script bem otimizado, é bem programação, alguns, sabe? Eu lembrei de ter uma discussão muito boa, na época da Loft, que era, ah, não, porque a gente tem que usar DataFrame, e não o outro aqui, porque, senão, a gente perde performance. Pô, isso eu nunca pensaria. Ainda bem que o time pensou, porque eu não sei nada disso. O meu é nada performático, o meu não é muito performático, não. Mas é isso, eu estou descobrindo esse lado do Big Data ser muito parecido com o que eu já vinha fazendo de no low-code, né? Porque a gente tem muita coisa de cloud hoje que já tem muito serviço pronto, sabe? Então, está sendo uma mistura bacana, ver o que eu posso contribuir para Big Data com no-code, low-code, né? E o contrário também, né? O que vem desse mundo que parece um mundo muito distante, mas não é. Muitas vezes eu escrevo em script, bem performático, e está ok, está escalável as coisas. É, eu acho que tem uma intersecção bem legal com no-code, principalmente quando toca a parte de integrações e tal e passar dados de uma fonte para a outra. Então, acaba tocando bastante nessa nova geração de ferramentas no-code aí que fazem esse processo de integrar uma coisa com a outra e automatizar o processo. E me conta um pouco aí, cara, como é que tem sido o seu contato com o no-code? O que você pode trazer para a galera aqui do canal sobre experiências, pontos positivos, negativos do no-code, aplicações? Conta um pouco para a gente aí do que você já tem vivido nesses últimos anos. Boa, e aí eu gosto de fazer bem a distinção do no-code mesmo, né, para o low-code. E aí o no-code para mim é, beleza, é isso mesmo, eu vou usar SaaS e não vou pensar em UX e nem desenvolvimento. E aí eu falo não pensar em UX, por quê? Porque eu vou basear no UX já pronta, tá, da ferramenta. E aí é muito diferente, por exemplo, do low-code, que eu vou, por exemplo, para o Webflow e eu vou desenhar a experiência que eu quero, sabe? Eu acho que são duas coisas diferentes de testar. O no-code eu estou muito em validar a ideia do negócio, tá? Então eu estou muito no valor biz ali, negócio mesmo. E não estou preocupado em testar a nova UX, não estou preocupado em testar a nova tecnologia. Estou me baseando em tecnologia e UX pronto para isso, né? No low-code eu acho que a gente já pode brincar um pouco mais de UX, pode brincar um pouco mais até com tech, né? Então, assim, eu acho que esses são os pontos bem diferentes para mim, assim, que tem uma diferença grande, né? E aí muitas vezes eu falo, tem o pessoal também que quer bater, para quem tem o martelo, tudo é prego, né? Quer resolver problemas com low-code que às vezes demoram mais do que programando, sabe? Então, assim, eu também tomo muito cuidado com isso. Porque muitas vezes eu pego a ferramenta no-code, faço um script curtinho, que é por isso que eu estou dizendo que eu estou começando a fazer o paralelo com o Big Data, eu faço o script curtinho, e ok, está resolvido o negócio desse que no low-code o pessoal vai demorar uma semana, dá para fazer um form, muitas vezes, um pouquinho de código, e esse pouquinho de código gera um dashboard que a gente joga no Google Sheets e está resolvido, sabe? Então, é coisa desse tipo que eu estou falando de diferença. E aí, nesse panorama, eu brinquei muito com isso, desde, bem, a WeCare, que a gente entrou na próxima aceleração da aceleradora cotidiana, né? Com um produtinho que eram quatro typeforms, né? Um template hospedado no GitHub, né? E se você pegar, o pessoal elogiava como era bonito, né? O sistema, e na verdade era isso. E, por exemplo, ah, não, precisa ter experiência logada, a gente, cara, não vamos fazer experiência logada agora, senão a gente vai se perder. Aí, o que a gente fez? A gente pegou e criou um negócio chamado assinatura eletrônica. O que era assinatura digital? A pessoa, quando preenchia seu e-mail, pegava o handler do e-mail, né? O antes do arroba, aí depois gerava seis números aleatórios e dizia, aqui está sua assinatura digital. Daí, mandava isso para o e-mail. E aí, quando a pessoa preenchia o form, a pessoa preencheu a assinatura digital dele. Na verdade, quando chegava lá no final, é que a gente validava na mão mesmo, tá? Se era aquilo ou não. Então, assim, a nossa chaminha é bem basicão. Mas, por exemplo, o MultiPlus fez isso durante muitos anos, tá? Para quem não sabe, assim. Então, ou dizer que é um sistema tokenizado, sabe? A gente também poderia fazer algo nesse estilo. E não precisaria de login sem, sabe? Então, coisas desse tipo, eu achei bem legal de a gente resolver, né? Um sistema de login, e é muito diferente. E eu bato muito nisso, pessoal. Quando vem falar, né? Qual o job to be done? O que é que quer resolver? O pessoal, ah, não, porque eu preciso do sistema de login. Você não precisa do sistema de login. Você, muitas vezes, precisa só identificar a pessoa, sabe? São coisas bem distintas. E o pessoal começa a ficar, ah, é, né? Tal, nervoso um pouco com isso. E é bem legal essas provocações, sabe? Mesma coisa para o pessoal, ah, não, é porque o sistema é muito sofisticado. O form não dá para resolver. Quando vê o Jotform, teve, por exemplo, um amigo meu, o Hiro, que ele pegou e fez, ah, eu quero criar uma loja compartilhada, que cada prateleira é uma coisa, cada prateleira é um designer, né? E cada produto vai ter o seu QR Code e tal. E para isso não resolveu. Pô, isso resolve com o Jotform, tá? Que ele tem lá um widget que você põe para ler QR Code. E ele lê o QR Code, lê o QR Code da prateleira, lê o QR Code do produto, ok, registrou a venda, sabe? E se brincar, ainda pode botar até o sistema de venda ali. Que você consegue botar payment no Jotform. Então, essas coisas que eu acho legal de estressar as ferramentas no máximo, sabe? E simplificar também a solução, né? Exato. É, exatamente. Onde hoje eu sofro muito ainda nesse mundo de Big Data. Um form que... De Big Data, de No Code. Um form que eu preencho o formulário, eu recebo um retorno e volte. Só que eu vi um pessoal resolvendo isso com um chatbot. Eu achei maravilhoso. Então, o pessoal não estava usando chatbot pela funcionária de chatbot. Eram dois botões, só que quando a pessoa clicar naquele botão, preenchi o campo, por exemplo, com um token, né? E esse token ia fazer uma chamada da API. Eu fiz esse teste, tá? Eu fiz uma chamada da API do Pagar. E ele retorna o link de pagamento, tá? Para a pessoa. Então, eu consegui fazer um sistema de vendas com chatbot, sabe? E não usando a função de chatbot. Na verdade, era só um campo com botão, outro campo que era para preencher o token. E disso eu já jogava para a pessoa... Ó, diz aqui o link de pagamento, sabe? O link de pagamento exclusivo, único, do Pagar. E com aquela página do Pagar. Bonitinho. Então, essas coisas que eu gosto de provocar e usar as ferramentas de um modo que a gente não pensou para isso, sabe? Então, isso é que eu acho bem bacana de provocar. Legal. Eu concordo com você. Putz, é o negócio simplificar, encontrar a solução, achar um jeito de colocar aquela ideia no ar, plugar as ferramentas ali e sair com o MVP, sair testando. Ou até, às vezes, uma solução que vai resolver por um bom tempo e pode ser daquela forma mesmo, né? E você participou de um projeto, né? É a Ziplo, né? Se não me engano, o nome. Isso. E conta para a gente aí como é que foi esse projeto, está rodando, a experiência com o NoCode. Então, a coisa legal é porque é o seguinte, o pessoal faz, ah, não tem projeto NoCode famoso. E eu acho super importante isso. Eu digo, não, é que ainda não teve tempo de ter isso. A gente está pegando, pessoas estão fazendo código desde 1930. Aí, ah, não, tem projeto com código, está super sucesso, sabe? E nem é assim. É porque se você chamar as empresas que estão focadas em operação e usam tecnologia como tech-enabled, né? Tipo, que é habilitada por tecnologia e tem muitas. Vai pegar uma Domino's da vida. Domino's cresceu muito mais rápido do que muita startup se você pegar o gráfico dela, assim. E é total baseado em pessoas e em processos, sabe? Eu acho bem legal de sempre questionar esses pontos, sabe? E o NoCode é isso. Eu já fiz vários projetos. A maioria deu super errado, tá? Então, isso é legal deixar claro, assim. A WeCare, a gente testou, depois, beleza. Depois que validou, a gente foi lá e construiu um produto, codando e tal, mas já com todo o aprendizado que teve com esse MVP, tá? Roubou com mais de 20 empresas esse MVP, sabe? Então, foi muito lindo quando começou e fez a plataforma com todas as posições, na verdade, que tinha no início, todos caíram por terra, praticamente, sabe? E a Ziplo foi assim. A Ziplo, na verdade, a Ziplo conseguiu vender live, paga, antes de Simpla, antes de Hotmart, tá? Então, assim, foi muito massa e todo o NoCode, isso. Então, a gente saiu integrando várias ferramentas, Livestorm, Shopify, Zap, é tudo, conectando tudo, disparar e-mail com o SendGrid, e isso foi lindo, assim, fazer. Foi o Oscar de 2020, né? Só que qual foi o ponto? E é isso que eu acho super importante. A live deu super errada, super errada, porque a gente errou qualidade da internet, caiu no meio da live, o pessoal não conseguiu acessar no link, sabe? Então, assim, foi ótimo para aprender. O que aconteceu? A gente teve o dinheiro inteiro. E eu acho que é isso que é importante entender. MVP é muito para testar, tá? O objetivo não é ganhar dinheiro, normalmente, o MVP. E a gente, eu vou separar aqui, NoCode de MVP, tá? MVP, o objetivo é aprender. NoCode, inclusive, pode ser escalável, porque a gente já meio que falou isso. mas o ponto é, o MVP é o objetivo é aprender. A gente aprendeu, corrigiu todas em processo, tá? Não mudou nem o ferramental, em si, mudou algumas coisinhas, alguns tweaks que fizemos, mas beleza, depois disso começou a vender, e tipo, vender bem, assim, vender mais de milhão já, e tipo, a plataforma suportando. E aí, qual é a coisa legal? Eu comecei a usar, tomar mais cuidado de usar a ferramenta muito inovadora, né? Quando a gente tem algum, alguma possibilidade de dar errado, sabe? Muito forte. E tipo, e vai impactar a imagem da empresa. Se for algo interno e tal, não tem problema de dar errado, refaz, tá? Mas, aí, o que que eu fiz? Eu não vou usar o Zap, porque, até que eu queria testar outras ferramentas, o N10, que saiu agora recentemente, o Integromat, só que todo mundo reclama que suporta o Integromat, eu digo, não, vou pegar mais cara, mas vou fazer aqui no Zap. E foi ótimo. Por quê? O que aconteceu? Uma coisa que a gente esperava que ia vender 30, vendeu 2 mil, sabe? E o que aconteceu? O Zap travou. Por quê? Porque cada compra disparava dois e-mails, desses dois e-mails registrava em outro canto e acabou. Aí, quando eu vi, eu fiquei desesperado, né? E quando eu vi, só tinha lá um botão, pague mais e rode, você tem 30 dias para rodar todas as coisas que ficaram travadas aqui. E pronto, pagamos, rodou, pronto, ficou tudo limpo, não travou nada no processo, sabe? Então, isso foi muito lindo, assim, e aí, respondeu o ponto do negócio de escalar, sabe? É pouco. O Zap vai escalar. Vai ser barato? Não necessariamente, né? Mas resolveu o problema, sabe? E a mesma coisa, eu disse a vendas, eu não sei subir máquina para isso, etc. Eu disse, vou usar o Shopify. É caro, é. É muito mais caro do que todos os outros fornecedores de e-commerce que eu conheço. Mas, aguentou, aguentou, tipo, vendas, sei lá, 100 vendas por, por meio minuto, assim, tipo, foi algo absurdo. Nem tchum, assim, sabe? Rodou lindo, liso. Então, assim, é esse ponto que eu penso, assim, ah, beleza, o único que eu vou usar a ferramenta madura, né? Para eu não ter estresse, porque isso vai impactar a imagem. E onde eu não vou, tipo, back-end, é tudo script no Google Sheets e está ótimo, sabe? Então, não tem problema nenhum, sabe? Imagina ter uma infraestrutura codada, né? Ou fazer tudo isso para quando chegar nesse nível, né? Então, também é o trade-off ali. Às vezes pode sair que, pode sair caro, um pouco mais caro do que planejado, mas infinitamente mais barato do que ter feito toda essa solução do zero e, putz, imagina você ter uma solução cuidar de toda essa infraestrutura, né? E, às vezes, precisar subir máquina a mais, precisar rodar um fluxo muito maior de usuários, um volume muito maior de vendas e tudo mais. Então, também tem esse lado positivo, né? Vamos falar um pouco, assim, que outros pontos você vê positivos em relação a usar uma ferramenta no code que está ali disponível para você do que, às vezes, fazer esse código do zero. Eu acho que não é nenhuma outra vantagem, mas vou usar o caso da Zippo de novo. Como o pessoal faz cálculo, tá? Para usar a ferramenta no code. O pessoal faz, ah, é muito caro, por exemplo, a Zippo hoje custa alguns milhares de reais para manter, mas ainda é infinitamente mais barato do que ter um time de desenvolvedores dentro da empresa, tá? Então, assim, do time de pessoas desenvolvedoras. Então, eu acho legal desse choque, assim, eu não quero pagar caro numa ferramenta, mas eu quero ter um time de desenvolvedores, tipo, a conta tem que ser assim, é, ok, se eu vou usar no code, eu vou comparar com ter um time de desenvolvimento, sabe? Essa é uma comparação justa. Então, ferramenta não é cara, a maioria das vezes, né? Primeiro que a gente está pagando em dólar, então, normalmente, já fica mais caro. Mas, comparando o que ela habilita você, a troca que ela lhe dá de volta, é muito melhor. Então, esse é um ponto legal, sabe, cara, de falar que o pessoal faz a conta muito errada de no code, assim, sabe? Sim. Ah, não, mas o Typeform é muito caro. O Typeform é muito caro, 70 dólares. Mas, se tu quiser realmente fazer uma coisa performática, não tenha dúvida, é o Typeform. O pessoal já levantou 30 milhões de dólares, eu acho, não lembro mais quanto está. Mas, só para fazer a ferramenta de formulário mais performática é possível. O pessoal faz é muito limitado. É muito limitado por isso, porque o objetivo dela é performar bem, sabe? Então, eu acho que essas coisas, assim, de benefício no code, o pessoal não vê. E aí, o ponto era isso, assim, é a conta que é diferente do que o pessoal está fazendo. A conta que o pessoal faz, a ferramenta é muito cara. Não, é quanto você vai ganhar por causa dessa ferramenta, sabe? É bem um jogo de marketing aí de palavras que é, ok, quanto eu vou ganhar com essa ferramenta? Eu usar essa ferramenta vai permitir eu não ter um time de desenvolvimento aqui dentro? Então, ótimo, sabe? Então, eu acho que é esse o lance de no code. E fazer um formulário com a experiência que, por exemplo, o Typeform se destacou pela experiência de preencher um formulário muito legal que eles trouxeram, certo? Então, imagina você chegar ali até ter aquele resultado, por mais que em alguns casos possa ser limitado, mas, cara, pensa ali, você entra na ferramenta, você cria um formulário em poucos minutos com uma experiência sensacional, já com um monte de integração, com um monte de recursos. E se eu fosse fazer isso na mão, fazer isso no código, quanto custaria? E eu lembro daquela vez que a gente estava conversando que você comentou que uma vez usando o Jotform, você ganhou até alguns recursos de acessibilidade que você não estava esperando, né? Eu ia dar esse exemplo. Foi o pessoal da aceleradora cotidiana que fez um processo de inscrição da aceleradora do Jotform. E aí, o pessoal ganhou parabéns, porque pela primeira vez o deficiente auditivo conseguiu preencher o formulário sem problema, sabe? E de quem ia pensar isso se fosse envolvido dos apps, né? Então, assim, é aquele ponto, assim. Você ganhou de brinde porque a ferramenta já tem, tá? Então, essa é outra coisa linda do no code. Por exemplo, que tu falou do Typeform. Não é só o Typeform. Várias ferramentas. Se tu usar um Glide, por exemplo, Glide Apps, ele já te dá uma experiência muito conhecida para o usuário na plataforma que ele está usando, né? E, tipo, mais próximo da UX já conhecida, tá? Então, tem várias vantagens disso e várias desvantagens. Porque o teu app não se diferencia, por exemplo, da UX. Mas tu consegue testar algo muito rápido, né? É aquele peso que tu tem que fazer e realmente discutir se vale a pena ou não. Exatamente. O que você vai priorizar e o que você vai escolher e vai ponderar. Para cá ou para cá por causa disso ou por causa daquilo. É, exato. E aí, mas aí também tem um lado do que não é legal do no-code hoje, né? Então, o que acontece muito e aí tu perguntando das práticas, o que foi aparecendo, é o que normalmente o pessoal faz, principalmente quando usa low-code, né? O pessoal cria um monolito. Então, é um monolito que é o mesmo problema de software hoje em dia que você vai criar um software monolito. Então, é horrível para tu fazer manutenção depois. Aí começa a virar um engebrado, sabe? Uma coisa horrível. E aí, o que é legal? É tu começar a entender, a fatiar aquilo bem. E aí, a mentalidade de pessoas desenvolvedoras ajuda muito. Então, ah, o que eu vou usar para front, o que eu vou usar para back, né? Ah, como é que eu vou explitar isso aqui? Ah, vou fazer comunicar via APIs e não diretamente, tá? Por exemplo, acho que eu te falei isso em outra conversa que é, hoje eu uso o Zap, eu não uso mais a integração começando no step trigger dele lá. Toda vez meu trigger agora é o webhook. Por quê? Porque eu uso a ferramenta que eu quiser aqui e quando eu quiser substituir isso aqui para um back-end, eu vou tirar esse webhook e vou botar uma API ali, sabe? Então, assim, é muito mais simples eu desacoplar toda a minha ferramenta no-code ou low-code, sabe? Então, esse é um problema hoje que eu vejo muito de usar no-code ou low-code. Porque normalmente são pessoas inexperientes que estão pegando a ferramenta ótimo, estão conseguindo viabilizar o que quer mas daqui a pouco viram um monolítico que é horrível e isso acontece com qualquer pessoa, tá? Hoje, por exemplo, a Zip tem algumas coisas que eu estou super travado eu digo, não consigo mais mexer aqui porque já tem tanto plugin instalado de Let's Drop Fire, etc. Porque eu fico com medo de mexer e quebrar, entendeu? Então, tem algumas coisas disso, tá? E não é simples fazer mas essa coisa do pensamento de como eu fatiar como é que eu vou desacoplar as coisas isso é algo muito difícil ainda para o mundo no-code, no-code, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar isso eu percebi quando eu comecei a trabalhar com times e produto que antes eu estava acostumado a fazer muito sozinho e aí quando eu comecei a trabalhar com times e produto e aí é muito lindo quando a pessoa desenvolvedora entende para que serve no-code, né? E eu tive um exemplo muito bom na Loft que foi o dev a pessoa desenvolvedora chegou para mim e fez olha, a gente está sem back a gente está sem front-end aqui e eu vou construir o back-end nisso não tem problema porque era algo bem diferentão mas o que a gente faz com front para isso? Tem aqui, ferramentas formulárias typeform, mostrei lá o typeformizão e aí tu chama no typeform tem lá a opção webhook ativa essa opção webhook pronto, só diz qual é o webhook que a gente tem que mandar sério, sério então tá, o front está pronto em um dia ok sabe, então assim é muito lindo para mim a coisa mais legal é quando a pessoa desenvolvedora entende para que serve no-code, sabe? É, e é muito legal já tive uma experiência assim também e aí você fala assim ó, dá para integrar aqui aí quando tem API quando tem webhook que são coisas um pouco mais avançadas que o programador consegue manipular e aí ele fala assim caraca, eu ia ter que escrever um montão de código só para fazer essa integração e aí às vezes, por exemplo integrar alguma coisa com Slack e aí o cara percebe que, pô, se ele faz duas configurações ele usa a ferramenta e ele já vai conseguir ter aquele valor passando cara, aí é sucesso entendeu? porque você consegue implementar a coisa que você quer o dev também fica satisfeito e aí, assim eu curto pra caramba quando os devs começam a se envolver e começam a querer utilizar as ferramentas no code também porque os caras vêm com uma bagagem muito grande, né eu sou designer eu não entendo tudo sobre programação gostaria de entender mais só que é legal que aí o cara tem toda a bagagem de conhecimento de programação de lógica de APIs webhooks tudo mais e aí, às vezes a gente consegue fazer umas coisas mais avançadas mais legais umas integrações bacanas e aí a coisa fica interessante é, com certeza assim e essa mentalidade que eu tenho que hoje é um mau problema pra mim no code e no code eu não consigo fazer um ambiente de teste então fazer um ambiente de teste é muito diferente se eu conseguir desacoplar bem aí ok eu consigo começar a conseguir fazer testes específicos em cima disso eu tenho que duplicar o ambiente normalmente então, por exemplo eu tive que criar um outro ambiente no Shopify tô pagando outra conta do Shopify pra fazer os testes que eu preciso pra prejudicar a experiência então, esse ambiente de desenvolvimento ainda é muito ruim e aí, quando começa a escalar o no code a brincadeira começa a ficar meio travada sabe então, esse pra mim hoje é um problema ainda do mundo do no low code mas aí tem várias coisas que dá pra contornar isso e tem um exemplo que tu deu por exemplo bot de Slack cara, eu vi um genial é Henrique Santana o nome dele eu vou dar o mérito à pessoa que fez um bot inteiro de Slack usando o Zap e um step que ele fazia um scriptzão em Python que ele tinha lá lindo das contas que precisava fazer e isso significou muitos dinheiros que aí eu não posso falar mas muitos dinheiros assim recuperados só porque era um scriptzinho que dizia olha, hoje deixamos de ganhar tanto no Pype sabe então é lindo só usando o Zap um stepzinho que ele puxava escrevia um códigozinho e esse código ok, voltava e retornava pro bot do Slack então assim botava no canal pra todo mundo ver estamos deixando isso aqui de dinheiro sabe na mesa então muito lindo assim como solucionou o problema do real sem se preocupar com UX em si ainda tinha uma parte de copy de texto que ele botou lá pra chamar a atenção mesmo mas pouca coisa tinha um pouco de código acho que tinha uma página de código que põe 50 linhas mas que ele não faria isso tão rápido se tivesse que desenvolver tudo dos apps é, e é legal você leva a informação na onde a pessoa da ponta final tá, né no Slack ali num canal específico pra cuidar de algum assunto então já trabalhei com algumas integrações assim também é muito interessante bacana, Efri nossa muito obrigado por ter vindo aqui no canal a gente trocar uma ideia bater um papo quem sabe a gente venha aqui mais vezes aí a gente traz alguns outros assuntos e a gente vai falando sobre esse universo no Code que tem muita coisa pra comentar e o legal é que assim por mais que tenha essas coisas ainda né, tá se desenvolvendo tá evoluindo tá vindo coisa nova a cada momento então a gente tem que ficar ligado aí e vai também amadurecendo conforme as ferramentas vão amadurecendo a gente também vai amadurecendo a forma que a gente trabalha com elas né, mas é realmente eu gosto bastante e tô muito envolvido aí com esse universo no Code e tô feliz de trazer você aqui que é uma pessoa que também tá há muitos anos aí mexendo com o No Code e pode né trazer experiências falar um pouco de casos de uso e da vivência aí que você teve com o No Code obrigado mesmo quer deixar um contato alguma coisa aí pra galera? Eu quero dar um resumo aqui ó o importante é estresse as ferramentas o máximo eu acho que essa é a coisa importante e sempre é como o Caio falou sempre tento inovações então uma coisa que tu não tem nessa semana ou na próxima pode já ter sabe alguma coisa então é uma coisa super importante é comece a desacoplar as coisas pra ficar mais fácil você conseguir coordenar no futuro né e ó mete a mão e faz No Code porque é lindo demais quando vem funcionando sabe então essas são as três coisas o que quiser entrar com a data comigo é Efren Filho basicamente é isso em todas as redes eu uso mais o LinkedIn e o Twitter então assim só pra ficar claro o resto eu tenho só pra não perder o Handley ou porque pra conversar com a tia beleza valeu Efren muito obrigado e se você curtiu o vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal deixa o like também e manda o seu comentário aí se você quiser dizer alguma coisa quiser comentar e vai lá e segue o Efren também nas redes sociais valeu Efren obrigado vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo yes no Code valeu 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 valeu